Ai, vou dormir. Filho, fica aqui, ó. Dorme aqui. Ai, eu vou dormir agora. Ai, tá quase a noite de cena. Ai, tô com fome. Quero comer. Ai, ai, tem que falar baixo. Ó, gatinho, você ainda tá acordado. Dorme, meu filho. Ai, o que que tem pra comer? Ai, sei que arroz não quer. Ai, eu vou comer tudo. Ai, eu vou comer esses coelhos. Ai, 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 tá doendo a minha barriga. Ai, ai. Ai, ainda bem que o bebê não saiu junto, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, o bebê não saiu, glória a Deus. Deixa eu me limpar. Foi. Ai, eu vou lavar a mão. Pronto. Agora eu vou voltar a dormir. Ai, o galo já cantou. Eu não vou acordar ainda, minha filha. Vamos, filha. Tem que acordar, né? Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau, Ana. Tchau, gente. Tchau, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo. Tchau.